Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael. E eu sou o Papai Felipe. E hoje nós iremos jogar Little Nightmares 2, parte 4. É o capítulo 4, Cidade Pálida é o nome desse capítulo. Então, bora lá. Bora lá, então, Rafa. O que é que tem que fazer? Olha, tem um... Olha aí! É o fim do jogo. Eu acho que esqueci de fazer essa parte. Dá a mãozinha pra ela aí, pra gente ganhar o troféu que a gente ainda não ganhou. Parece que são 6 minutos de mão dada com... Não é 5, não? Quase 6. Acho que são 6. Vou dar uma olhadinha aqui na internet, são 6 minutos. Olha ali os caras que a gente... Fica aí de mão dada com ela aí. Que a gente pegou. Não solta, não. O nome é 6. Bora. Bora. Bora! Pede a ajuda dela aí. Vambora. Lá pra trás. Lá pra trás? Isso. Isso aí, não solta a mão dela, não. A mãozinha dela. Esse buraco aí, ó. Lá? Aí, nesse bueiro. Vamos lá, 6. Não! O que? A gente se matou. Ah, tinha gente ali. É um chapéu? Vai lá, que lá tem o resto oscilante. É um chapéu? Não, não é não. Ah, não. É um sapato. É um sapato. Vai lá pegar o seu primeiro resto oscilante. Dessa fase. Nessa fase são 4 resto oscilantes e 2 chapéus. Igual a todas, né? São todas? São assim? Ah, o chapéu acho que é. É novo. Tem que apertar o R2 pra ele descer, né? Eu não tava apertando o R2 pra ele. Aperta o R2. Aperta o R2 e o analógico pra baixo. Mantenha pressionado. Isso aí. Chegando aí embaixo. Ó lá, um resto oscilante ali. Devagarinho. Chegou. Agora pode voltar. Segura a fia. Segura a fia. Tem que juntar a soltar o dedo. Isso aí. Vambora agora. Volta lá pra frente. Vambora. Eita, não. Opa, quer dizer de novo? Não. Não. Ah, tá bom. Se eu for essa metade de fora mesmo, eu preciso... Pelo menos a gente já tá... Já pegamos o resto doscilantes. Bora, dá a mão pra ela e... E segue pra cá. Vambora, vambora. Continua. Falta a mão dela, não. Aqui? Isso. Vambora. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Carga! Me não fiz. Acendeu a lanterna com o de mão dada? Pode soltar? Não. Fica de mãozinha dada aí. Sobe a escada. Quanto tempo eu faço de mão dada com ela? Menos do que precisa. Quando aparecer ali o troféu conquistado, aí você pode soltar. Eu acho que eu já ativo por uns três minutos. Entrei nessa porta aí. Vai! Vai ter só uma pessoa! Pra seguir ela? Pra ir pra cá? Não. Acho que aí não vai ter nada, não. Pô, vai, vai, vai. Segue ela aí. Pule aí. Acho que é pra ir nessa janela aí. Eu perdi todo o tempo. Boa. Até que faz sentido, esses seis minutos. Agora pula lá pra trás. Não, porque o nome dela é Six. Boa, é isso aí. Seis e Six. Em português é seis. Faz sentido mesmo. Bem observado. Sabe o que eu mais gosto desse jogo? O chapéu. O chapéu é maneiro mesmo. E aí dá pra equipar. Espera ali, espera ali. Vamos. Como é o cara aqui? O cara estranho. Ixi. Tem alguém ali de ver no TV. É. Ei, Six. Tem alguém ali? Na porta? Hã? Sai e pede ajuda pra ela aí. A gente tomando banho. Viu, né? Ela tá lá. Ajuda ela. Não dá não? Ela vai dar o jeito dela. Vambora. Lembra que a gente matou ela? A gente esqueceu ela pra trás. No elevador, aquele dia? Eu acho que foi. No capítulo 3? Olha lá, segue ela aí. Vou pular pro elevador? Isso. É o que ela fez. Boa. Puxa? Puxa. Pula pra lá. Boa. A gente deixou ela. Não tem problema, não. No último episódio, a gente queimou o cara rio. Pula pro outro lado. Aranha, não foi? Foi, meu. Vamos subir, vamos subir. Aqui? Aí. Pula pra lá? Não, pula pra cá. Vem pra cá. Vem pegar a chave. Qual? Vem naquela gaveta lá, né, amor? Essa gavetona aí. Essa? É. Tem chapéu, não? De a pouco. Pega aí a chave. Agora, abre a porta. Agora tem que ser rápido, né, amor? Vai ter que acionar o elevador e sair rápido dele. Pode soltar ela. Aciona lá o elevador e sai rápido antes dele fechar. Boa. Eu tenho que subir nele, né? É, agora não. Espera. Você vai acionar ele e vai esperar ele subir. Boa. Aciona ele ali e sobe no teto dele. Espera ela te ajudar. Meu pezinho. Nossa, agora espera. Quando o elevador aparecer ali embaixo do fogo, pra não se esmagar. Agora, vai. Boa. Maravilha. 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 A caixa ali, ó. Puxa essa caixa aí pra ver o que tem ali. Deve ter um... O resto do silêncio aí desse lado, se eu não me engano. Tem? Aham. Tira a caixa. O buraco ali vai lá. Aí, viu? Dois já, hein? Coloca mais dois restos. Eu acho que agora é chapéu, não é? Não sei. Ou é o primeiro gesto do silêncio? Bora, bora. Vamos seguir. Aqui? Isso. Ali, pra lá, ó. Corre, né? Vai pro lago, olha. O que é isso? Aquele buraco ali, tá vendo? Não, lá de lá. Lá de lá. Vai pegar o que o resto do silêncio. Esse aqui? Não. Não, mas ele dentro da porta dá pra aquele lugar. Vai pegar o resto do silêncio. Mas se eu traço aqui nessa porta, eu também enche. Deu um carrinho. Slider. Deu um ratinho ali. Ele vai conseguir abrir a porta pra si. Que só puxa essa gaiola aí. Tem um bicho preso ali. Rato já dentro. Carada, a maçaneta aí. Desce. Ó. Agora sobe essa gaiola aí. Boa. Espera. Fazer um parkour? Ela vai te ajudar. O que? Ela vai te ajudar a subir ali. Não é mais fácil fazer um parkour, não é? Dá pra eu fazer parkour? Ou aquilo? Puxa aí agora. Vou fazer tirolesa, não. Ó. Agora... Ela vai ter que te jogar de novo lá. Você que joga ela lá pra frente. Agora espera ela lá agarrar no cabide. Não, volta, cara. Deixa ela agarrar no cabide. Isso. Agora você empurra ela pra frente. Boa. Ela vai ficar lá pra te ajudar. Pega a distância. Não é o dash, não. Slide. Slide. Boa. Isso aí. Isso aí. Sobe, cara. Sobe, escada. Sobe, sobe. Vai esperar lá pra te ajudar pra te descer essa outra escada aí. Vamos. Aqui? Vamos subir! Vamos. Subimos. Tá perto de vocês. Ó o cano, ó o cano. É aí ou vai no cano? Qual é? Deve ser cano. Aí. Agora aqui é na janela. Agora, agora, vamos ver o que ficou. Vai ter a madera aí, não? Aqui não. Agora vai correndo aí. Passar dessa panela. Sobe. Agora corre, hein. Agora corre. 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 Tem que ir lá no aqui. Corre com isso aí. Corre. 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 É. Não foi fácil? Ah, nossa, não tem erro não. Estragou, ih, olha lá. Acho que você morreu. Ah, morreu não, só aparece. Nossa lanterna. Vai lá tirar ela de lá. Nossa lanterna. Perdeu a lanterna, já era. Nem vai precisar mais da lanterna. Agora decora ela. Agora acho que tá tranquilo, não precisa correr mais não. É bom dar a mão pra ela aí pra gente... Olha, ela ralou o joelho. Ela ralou o joelho. Bora, segue, segue. Ela vai te ajudar aí. Vamos lá pra trás naquela porta lá atrás. Entone da TV. 20 anos. Sintoniza. Sintoniza. Aí. Vai achar o lugar certinho aí. Agora. Corre lá em direção a porta. Olha. Agora é a porta. É melhor andar, né? Porque quando é rápido. Aí quando corre é devagar. Olha o que dá pra fazer. Dá em câmera lenta. Agora é aquela parte assustadora, lembra? Do Tim Man? O nome do cara é Tim Man, não é Rui Chapéu. É, sei. Rui Chapéu, a gente tava brincando. É, porque... Tim Man? O nome dele. Tim Man. Cadê o Tim Man? Cadê? Ah, cadê o Tim Man? Vai aparecer já, já. Olha o Tim Man, galerinha. Olha ele aí, olha. Ai, que medo. Sai correndo, sai correndo. O cara tá vivo? Ele vai sair da televisão. Igual aquele filme, O Chamado, essa mara saia da televisão. Não pode... Não vou se familiar com ele. Agora ele vai correr pra aquele quarto lá pra se esconder. Vem correndo, vem, 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 corre. Corre, corre, corre. É, é muito lento. É, mas é assim mesmo. Bora. Vem a porta ali. Vem, vem, vem. Primeira, primeiro escape. Olha lá, vamos correr ali. Correndo, pode dar uma onda não. Corre, Tim Man. Você pega pelo... Tim Man. Tim Man. Esse é o nome dele? É. Eu não erro, o chapéu. É o chapéu. É o chapéu. Agora nem sabe, meu DJ. Ah, agora é pra te ver se eles morrem, não é? Agora, né? Ela é capturada? Olha, agora. O último da minha. Vem, por que tu não vai lá ajudar ela? Não, não, não. Tô escondidinha aqui. Dá pra ajudar, não? Faz parte de ela sobre ela. Ela gritou. Será que ela virou um resto oscilante ali? É, ela. O quarto resto oscilante do jogo. Terceiro. Dessa fase, desse capítulo. Quarto. Ela não é um resto oscilante, não. Não peguei, não. É o quarto. Só apareceu. Cadê o Tim Man? Olha o Tim Man lá desenhado. Volta lá pra aquela televisão lá. Pra gente salvar ela? Isso aí. Chicks. Eita. Tá preso. Tá preso. Tá preso. Tá preso. Está preso. Morreu? Ele tá morto. Sobe essa estante lá. Não achou nenhum chapéu ainda, né? Tá aparecendo com os três chapéus. Aí sim. Sobe pra cá, ó. Esse? Tem outras crianças no quadro, olha! Tem várias crianças no quadro, tem uma ali, olha! Verdade. Será que ela vai ser as crianças que viram mais de meia, eles quatro? Será? Sente, o três já confirmaram as crianças, vai ser o Lowe e a Lone, não é? E será que não viram Nightmares 4? Vai ser aquela criança. E a criança é segrede. E agora a gente joga essa cruzinha lá pra cima. Tem que agarrar dela? E agora a gente joga essa e cai pra lá. Sai. Cadê esse negocinho? Cara, esse cara, se eu tirar esse chapéu, o cara deve ficar sangrando. Tem toda a queda que ele já tomou. É, né? Agora é o parkourzinho. Ih! O quê? Boa. Agora vai fazer parkour. Lá naquele... Ih! Ixi. Será que vai ser lá? Vai lá atrás, aí, pra pegar nesse gancho. R2 pra descer, hein? Controle, pego o controle. Agora o BOLA aí vai ligar a televisão. Agora o BOLA aí vai ligar a televisão. Desce aí, desce. Pode descer, pode descer. O quê? Entra nesse buraco aí. No outro. Eu sei no outro. Desce aí, onde estão saindo as cartas? Chapéu! Chapéu é madeira. Chapéu dá... E a gente fez o... Combinado, pegar o chapéu, equipe o chapéu. Pronto. Olha aqui, dá pra ver o rostinho dele um pouquinho, olha. Verdade. O quê? Tem alguma coisa? Deve ter um resto, pra ser mais... Ah, puxa aquele negócio ali pra botar de plataforma. Deixa bem no meio. E aí Merry Christmas! Merry Christmas! Não, 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 não. 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 O Mário atrás do armário e o Luigi atrás do cabide. É? Boa. Não vai ler mais um resto oscilante. Volta lá. Cadê o chapéu? O que? Não, 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 não. O que falta aí? Falta no último... Não, 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 não. Ainda não, não vai perder a porta Entrando na porta Perdem a morrera de cima Já na outra parte Isso Melhor aqui Muita morrera de cima O jogo vai ajudar a gente Agora, se eu não comenta Vamos fazer Vamos fazer Ainda bem que a gente conseguiu o jogo ajudou a gente quebra de estátua olha, tu ganhou um troféu de ouro quebra de estátua no troféu lembra que no filme no jogo 1 a gente lembrava tudo? buguei aqui eita que loucura a gente ganhou troféu pra caramba nessa salinha aí vambora seguindo o troféu custa de um milhão deixa eu ver estou com dificuldades a net a net não desliga a televisão não senão ela vai vir a te atacar vai lá pro outro lado primeiro primeiro tem que ligar a televisão de lá paga o sapato aí pra que? chamar atenção não precisa vai lá pro outro lado agora na outra sala ali solta não desliga o que faz? ligar essa televisão aí desligar? do outro lado ali do lado de fora liga ela pronto agora tu desliga aquela lá que ela vai vir correndo ela vai te pegar? não tá longe eu vou colar pra televisão mais dentro bora sabe aí vocês os patas? sim tem alguma coisa de mim? acabou a história já era a gente não ganhou o troféu da Sixx de bondada agora vai ser difícil por que? tem outra ele foi difícil se matou que doidira se machucou vai ter mais a Sixx pra fazer de bondada tem uma barriga caramba socorro Sixx me ajuda é a Sixx não tá mais aí pra ajudar não agora a televisão febrou também a gente não consegue mais voltar bora tô no chapéu bota mais um chapéu bó 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 Olha o cara lá, ele vai se matar? Não sei, vai correndo pra lá. Vocês já vão se jogar? Quem vão se jogar? O que aconteceu? Muito doido esse jogo, cara. O que aconteceu quando ele está se matando? Pula aí, pula! Ué! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que vai fazer? O que é que eu estou fazendo? Aqui. Vou pegar o fogo primeiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, puxa ainda não! Puxa ainda não! Vamos pra tomar choque. Lembra dessa parte não? Vai dar choque no bicho. Eletrocutamos ele. Bateu no bumbum dele. Chamando quem é ele? Aquele buraquinho lá na parede. Também no próximo vídeo a gente pode ficar 6 minutos de montada com a Six. Pra mostrar como é que aconteceu pra vocês. Agora abre essa mala aqui. Esta? É. Joga pro alto. Chapéu! Quero chapéu! Pega esse negócio aí, pega esse negócio aí. Aqui? Pega o negócio que tu jogou longe. O chapéu? Papai, sou o chapéu? Não é não, pega esse aí. É uma bomba? Agora leva contigo. Isso, leva contigo pra lá. Pra lá? Isso. Ah, encomenda? Isso. Puxar onde? Aqui? Perto das encomendas. Bota naquele... Bota naquela gavetinha ali ó. Onde? Aqui dentro? É. Aqui? Isso. Pressiona o X aí. Ali dentro. Deixa eu ver como é que é. Troféuzinho. Que que deu aquela mão? Sei lá. Puxa essa bolsa aí agora, pra gente apertar ali o... Ai. O outro a gente fez o da pipoca, lembra? O da pipoca. 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 Tem a gente que falar. Esse chapéu aí não é chapéu de polícia não, é chapéu de carteiro. É? É. Eu achava que era de polícia, também. Não é? Não, é de carteiro. Faz sentido. Howl de polícia. O home é de polícia, e é de carteiro. Pimpa Pela. Segue lá. Como é que eu possible, deixa eu ver com o chapéu que a gente vai capturar. Olha, eu acho que a gente vai pegar esses dois. Olha que a gente pode pegar esses dois e no outro capítulo 100. Isso aí. Liga a TV, mas não... Mas não entra nela, não. Tá bom. Liga a TV. Sai. É pra sair? Não, entrou lá e puxou logo o negócio. Isso. Não. Puxou, não aconteceu nada? Ah, agora sim. Puxou. Liga a TV. Liga a TV. Isso. Liga. Liga. Preciso, não sei como é mesmo. Vai com ninguém morando. Vai com ninguém morar. Um, cara aí. Cara aí. Cara aí, cara. Agora eu vou fazer com os contê-nos, com os contê-nos, com os contê-nos, com os contê-nos. Tem um chapéu aqui. Vai ter louche mal. Duixe se jí. Vamos ver. Agora vamos ganhar um troféu aqui. O quê? Chapéu? Um chapéu? Agora se tiver... É o quê? Gente, não é mulher? É. Ah, piquei, eu sou fã. O fã é muito frio. A gente morreu. Morreu. Aí a gente liga a TV. Desligou, quebrou a TV. Desligou, apagou de vez. Puxa lá aquele banquinho, acho que tem que puxar aquele banquinho. Agora é troféu. O papai confundiu. Tem troféu, não. Não é agora, não. Ele vai cair agora. Vai, vambora. Desligar. Não, faz isso não, faz isso não. Nós vamos vir atrás de você. Tô confundindo. Agora a gente vai achar o chapéu que tava faltando. Olha lá, ele lá em cima do lado. Ih, olha lá, igual o cachorro naquele... Da cadeira. Era do um? Dois. O cachorro era no dois, né? Era na hora da rainha. Já tô confundindo tudo, galerinha. Galera do Wayne da rainha. Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Ali lá em cima. É o chapéu. Olha ali o chapéu lá em cima. Melhoria o chapéu lá em cima. Chapéu! Vamos equipá-lo. Vamos equipá-lo. Vamos combinado, equipando o chapéu. Qual essa? Qual é esse chapéu? Uma boina. Com touche uma boina. Com boné. Vambora. Perder tempo não. Vamos ter que pular. Caiu ali. Já foi. Jogou energia elétrica. Vou colocar o caminho desse lado agora. Aqui já dá. Vambora. Fazer o teste. Fazer o teste. O teste não tá ligado bom. Tá ótimo. Agora a gente liga a energia de novo pra televisão funcionar e a gente poder ser teletransportado. O famoso teletransportado, né Rafa? Como? Literalmente, por causa da televisão. 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 Tele-transportado. Tchau. 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 E aí E aí E aí Chegando finalzinho já do capítulo 4 você tá aqui no vídeo não deixa de deixar o seu like Se conhece algum amiguinho que gosta de Little Nightmares também compartilha o vídeo É isso mesmo galerinha Fala E aí Ele tá aparecendo de novo Corre Não, 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 não Pô, tá atrasou, hein É ele não? Será? Não Tranquilo Corre, moro Ai, ai Não 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 Bora, hein Caralhinha, se você também já tá aqui, também se inscreve Isso aí Dá o like e se inscreve Pra ajudar o nosso canal Abatei os 600 mil Boa Boa Opa Opa Espera aqui Ele tá ali, ó O coronazinho Sumiu, embora Não 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 Tive um rosto legal, agora dá pra ver o rosto Tem um Gente, eu tenho os 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 real Tinei Tivin Tivin Billotinho Gararinha Vamos ter que fugir Upi Pige um novo Embora Vamos correr Colomano Beiando Correndo, correndo, correndo Moro tipo trio Pular. Ei. Continua correndo. Continua correndo. Continua correndo por cima da gente. Caraca. Ele teletransportou também muito rápido. Ele aparece muito perto. Olha lá, ele vai chegando perto e ele tá ficando câmera lenta. Ih, pegou. Pegou aqui. Pegou aqui. Pode deixar. é importante agora a alavanca do lado de cá de direita Tchau, time! Tchau, time! Até daqui a pouco! É só um pescoço e você... A gente igual é uma professora! A professora tem uma pescoção, a gente sabe isso. A gente sabe ele é transporte. A verdade é que você pode passar no capítulo 2. Eita lá, a Six como o resto o que? Oscilante. Isso aí, tá atento, hein, Tico-Tico. É, você também. Tá brincando. Júpita. A Six em forma de resto oscilante. A Six. Corre. Cabe o balanço. Tchau, Six. Boa noite. Boa noite. Tchau, Six. Bora subir as escadas aqui. Obrigado. Subindo as escadinhas. Subindo as escadinhas. Subindo as escadinhas. Subindo, subindo. Bueiro. Vamos sair no bueiro. Vamos sair no bueiro. Saindo. E agora? O que que acontece? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora? Lembra que no final desse jogo, o mono vira o T-Man? Então será que a Six virou a Lady? É, né? Tinha aquela teoria também de que não tá na ordem certa, né? Isso aí aconteceu antes do primeiro Nightmare. Não faz sentido, né? Porque eu acho que aquela teoria falsa, que os caras que tacam os sapatos pro alto é o T-Man. Será que no mundo, que é assim que estava, não envelhece? Sei, cara. Quando a gente vai estudar teoria, vai trazer isso pra galerinha. A gente pode fazer um monte de teorias. Tudo que a gente aprendeu. E curiosidades. A gente acompanha a mãozinha dele pra não, né? Era uma vez do T-Man. E ele morreu. Era uma vez do T-Man. E o T-Man morreu. T-Man morreu. T-Man morreu. Flodivo, acho que eu paro a série. Fala sem brincar, né? Porque o Mono vira. Não parece, não. O Mono. Não. O Mono que vira. O T-Man. Fala sem balenão. Assiste aí o próximo capítulo. Mariana, se você tá aqui ainda no vídeo, ó. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olha a porta, sempre tinha o cheiro do T-Main, é aquela porta lá do pesadelo, vai ver lá o que tem dentro agora, que o T-Main morreu, aí não entrava gente. Esse é o fim do capítulo 4. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau tchau, até os próximos vídeos. Tchau galera!